Hoje vamos falar sobre produtividade, como chamar atenção no currículo e sobre a minha trajetória com a LPI. Então se você curtir esse conteúdo aí, chega comigo até o final desse vídeo. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as perguntas que eu falei agora no começo do vídeo, tá? Então se você quiser participar também desse Matheus Responde, onde eu respondo algumas perguntas que me enviam no Instagram, me siga lá, MatheusLinuxUnderline, envia sua pergunta ou espere a box de perguntas, que eu vou estar fazendo alguns vídeos aí, mesclando algumas perguntas que eu acho interessante e que são correlacionadas e responder isso em um vídeo porque fica melhor, tá bom? Então a primeira pergunta é a seguinte, como se manter produtivo? Não que eu seja a pessoa mais produtiva do mundo, mas tem algumas coisas que eu fui pegando ao longo do tempo que me ajudam. Eita coronavírus. E que me ajudam ao longo do tempo, como por exemplo utilizar algum programa de tarefas, como o Trello ou até o Gnome Tudo. Basicamente você escreve as atividades que você tem que fazer no dia, principalmente quando são muitas. O ideal é que você faça todo dia, tem alguns entendidos que dizem que você tem que escrever 5 atividades que você quer fazer no dia, você prioriza entre elas e executa. Não é que você tem que executar 5, mas escrever elas, escrever o que você tem que fazer com elas, vai te dar mais clareza para você saber priorizar essas tarefas e executar elas ao longo do dia. Então essa seria a primeira dica aí de produtividade. Aí também é preciso ver se você quer atingir alguma coisa específica, como por exemplo, é alguma coisa do trabalho, é alguma coisa para alguma certificação, você quer aprender alguma linguagem, enfim. Você precisa ter um objetivo claro lá na frente para que você consiga trilhar o seu caminho para atingir ele. Isso aqui não é papo de coach, tá? Eu estou falando sério. Então por exemplo, quando eu estudo para uma certificação, beleza, o meu objetivo está claro, eu quero ser LPI 3. E aquilo me mantém focado todos os dias, passo a passo, vou subindo degrau por degrau até chegar naquele objetivo. Isso me mantém produtivo justamente porque está claro aonde que eu quero chegar. Se você está fazendo só por fazer, não vai ter como. Você vai se dispersar, você vai olhar o Instagram, vai olhar o WhatsApp e tudo mais. Eu não vejo nenhum problema em fazer isso, desde que você tenha os horários, né? Ah, terminei alguma coisa, vou lá dar uma olhadinha e depois volto a trabalhar de novo. Você tem que ter disciplina. Então, mas para tudo isso funcionar, você precisa de um objetivo claro. Essa é a principal dica que eu posso te dar. E a segunda pergunta é a seguinte, como chamar a atenção no currículo de infraestrutura? Primeiro, parabéns por estar buscando sobre isso e eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, tem um blog pessoal onde você produz conteúdo de forma rotineira. Isso vai mostrar para a pessoa que você é proativo, que você escreve, você gosta de compartilhar conhecimento, tá? E quando você colocar o seu blog no seu currículo, lá no seu objetivo, ou resumo, não sei, você coloca isso em forma numérica. Por exemplo, se eu colocasse que eu tenho blog for fasters, não é tão interessante, mas se eu falar que eu tenho blog for fasters, que é sobre um assunto X, e eu tenho mais de 200 posts escritos, que eu tenho tantas visualizações mensais, que eu já fui citado no blog X, isso dá muito mais credibilidade porque você está passando dados. Então, informe dados no seu currículo. Terceira dica é ter um GitHub também para você colocar os seus códigos, scripts, Python, shell script e tudo mais, tudo relacionado à infraestrutura, ou de repente você fez algum playbook de Ansible, coloca lá também e coloca isso no seu GitHub. E a quarta dica, e não menos importante, é você ter que mostrar os seus projetos. Por quê? O recrutador, quando ele estiver lendo o seu currículo, ele não quer saber que você tem conhecimento da tecnologia X. Talvez ele até queira, mas o que mais vai dar resultado, que vai chamar a atenção dele é qual resultado você gerou na empresa que você trabalhou. Então, por exemplo, trabalhei na empresa X, e nessa empresa X, eu trabalhei em um projeto X, que envolveu as tecnologias Y, e essas tecnologias implantadas tiveram uma redução de custo tanto, nos poupou tanto tempo de alguma coisa, e talvez nos deu o prêmio X. Então, você demonstra isso em todos os resultados que aquela ação gerou. Colocar os projetos que você trabalhou talvez é a melhor forma de provar que você realmente tem conhecimento e você fez aquilo. E claro, coloque só o que você sabe que realmente você executou para manter a veracidade dos dados. Mas essas quatro dicas, cara, vão tornar o seu currículo matador, eu tenho certeza disso. Boa sorte aí na sua busca por emprego. E a última pergunta é qual foi a minha trajetória para obter a certificação da LPI? Então, eu comecei no mundo de certificações quando eu entrei na Dell. Eles tinham essa cultura de pagar a certificação para que todo mundo fosse evoluindo. E aí eu fiz a LPI 1, na verdade era a Compitia Linux Plus naquele tempo. Inclusive, quando eu fiz a certificação, eu ganhei a Compitia Linux Plus, LPI 1 e SUSE. Fiz isso em 2015. Então, eu fiz a primeira certificação, pulei duas certificações, que eu tive que fazer duas certificações no meio porque era requisito e depois terminei a Compitia Linux Plus. E aí sim, ganhei as três certificações. Isso já me deu uma grande visão dentro da empresa, dentro da Dell, justamente porque não tinha muitas pessoas que conheciam Linux. E eu pensei, pô, é algo interessantíssimo para que eu possa me especializar, né? E começar a me diferenciar nessa área. Só que tinha um problema. Eu não tinha trabalhado com Linux a nível de servidor. Eu falei, cara, eu preciso estudar isso mais a fundo. Eu preciso ir mais e mais e mais. Como eu não tenho experiência prática, o que eu vou fazer? Eu vou estudar os conteúdos que dizem na certificação. E obtei a certificação justamente para ter um pouco mais de credibilidade no mercado. E aí foi quando, dois anos depois, eu fiz a LPI 2. E isso eu já estava meio que me tornando uma referência dentro da empresa, assim. Tipo assim, tinha algum problema de Linux. Eu ia lá, tentava dar alguns espetáculos, tentar pegar os incidentes mais de Linux, assim. E depois eu até saí para focar no projeto da ForFasters e fiz a LFCS e a LFCE, que são outras certificações Linux, durante esse processo. Sempre continuei estudando, 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 estudando. Só que nada forçado. Sempre algo natural, assim, que eu já ia estudando ao natural. Isso me ajudou muito a produzir conteúdo. Se você olhar lá no começo, quando eu criei o blog em 2017, tem conteúdos de LPI 1 e LPI 2. Então eu já tinha essa certificação. E cara, aí eu fui tocando, mas eu nunca tive, assim, uma vontade de fazer LPI 3, para ser bem sincero. E nos últimos tempos, eu comecei a produzir conteúdo mais a fundo aqui no canal. Comecei a focar mais. Eu pensei, poxa, por que eu não sumo mais o nível e já pego a LPI 3? E aí começo a ensinar isso aí mais a fundo para as pessoas mostrar que realmente é possível chegar nesse nível. E aí foi quando eu fiz a LPI 3, agora em janeiro de 2020. Eu fechei essa certificação e foi um processo bem bacana. Mas é uma trajetória bem bacana e eu pude ajudar muitas pessoas nesse processo. Então, na verdade, essa foi a minha trajetória. Não foi nada muito mirabolante. Foi mais porque eu não tinha experiência prática e aí eu queria ter alguma credibilidade no mercado. Isso me fez ir para o lado das certificações e incentivar outras pessoas a também fazer isso porque dá resultado. Beleza? Você tem alguma pergunta? Comenta aí. Tem alguma sugestão? Ou quer complementar algumas das perguntas? Comenta aí embaixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço e tchau!